Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT, decepção. Não pode ser. O que combinamos foi depositado 300 dólares. Um depósito de 300 dólares. Um plano cruel. Fica calma, meu amor. Fica calma, não pode ficar assim. Eu sei que tem alguma coisa errada nas contas. Tem alguma coisa errada nas contas, Bárbara. Nesta terça, 15 para 6 da tarde. Eu sei de quem é essa conta. De quem? Amanhã é para sempre.